Olá amigos do canal Perdi os Achados, estamos em algum ponto do mapa e não sabemos dar o certo. Temos uma rota indo para algum lugar e encontramos uma capelinha na beira da estrada rural. Não custa a gente dar uma filmadinha, porque ela está bem cuidadinha. Sempre friso que, nesses casos, é porque faleceu alguém no lugar. Os familiares vão e fazem a capelinha em homenagem à pessoa que faleceu. Colocaram até um tijolo, escreveram vela aqui. Boas imagens dentro, uma cruz. Como é tradicional, no interior de São Paulo, a gente encontra muito dessas capelinhas aqui no canal. A gente passa por muitas, acaba não parando para filmar todas não. Mas a gente, na medida do possível, a gente filma. Ganhamos um tempo aí na estrada, vamos fazer um vidinho curto aí. Não custa, né? E acaba sendo bonito, a gente passa por uma paisagem cheia de pé de laranja, estrada, que verde, né? Vê a capelinha aqui. Acaba sendo uma cena bonita, comovente, né? A gente faz aí um vídeo. Além dessas imagens dentro, tem vários, diversos outros restos de imagens jogados aqui, tá vendo? Bastante. Aqui na região de Bitinga e Itápolis, rendeu bem, viu? Muito bom o passeio aqui. Gostamos bastante e, com certeza, a gente volta em breve. Pessoal, só um registro, então, curto, tá? Não custava mostrar, mostramos. Quem não conhece o canal, dê uma olhada. Temos diversas capelas, cemitérios, ruínas, bairros rurais, distritos, casarões. A gente está filmando o que a gente encontrar por aí. A gente procura mostrar para vocês. Tá legal, pessoal? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.